Eu não vou abrir o carro do outro estilo Ele é o dito de louvor Aleluia 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 Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, mas Ele é o que faça nos dedos. Coração! Glória e majestade, na vida de Deus, você todos muda, sem santidade. Glória e majestade, na vida de Deus, você todos muda, sem santidade. Glória e majestade, na vida de Deus, você todos muda, sem santidade. Música Amém. 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 Amém.